Passamos a palavra ao deputado Marcos Pereira. Senhor presidente, deputado Haroldo Martins, presidente Jair Messias Bolsonaro, deputado Júlio César Ribeiro, deputado Martins Machado, bispo Eduardo Bravo, meu amigo, diretor institucional da Igreja Universal do Reino de Deus, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores fiéis da minha Igreja Universal do Reino de Deus aqui presentes, eu me converti, presidente Bolsonaro, à Igreja Universal quando eu tinha apenas 17 anos, hoje eu tenho 47, portanto 30 anos, levado pela minha esposa, com quem já sou casado há 28 anos, eu tenho uma história de vida semelhante à grande maioria dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem mais de 7 mil templos no Brasil e está instalado em 127 países, aliás o bispo Eduardo Bravo, trabalhou em vários países, em vários continentes do mundo. Quando eu cheguei na Igreja Universal com 17 anos, eu tinha tentado o suicídio duas vezes, porque eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, no dia que nasci, eu sou adotado, não conheço os meus pais biológicos. A minha avó paterna adotiva foi quem me criou dos 5 anos de idade, quando os meus pais adotivos se separaram, até quando eu me casei, general Ramos, ministro Ramos, quando tinha 19 anos com a Margarete Pereira, que já tinha frequentado, já vinha frequentando a Igreja, aliás a Igreja lá na nossa cidade, no estado do Espírito Santo, na cidade de São Mateus, uma cidadezinha ao norte do Espírito Santo, ela começou na casa, na sala da Margarete, da casa da Margarete, do pai e da mãe dela. O pai era alcoólatra, era uma pessoa muito problemática e que se converteu graças à pregação de fé destes homens e dessas mulheres de fé que se espalhou pelo mundo afora. Portanto, muito me honra vir aqui a essa tribuna como primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, homenagear Haroldo Martins, a nossa igreja e parabenizar a vossa excelência por essa proposta de homenagear os 42 anos da Igreja Universal. Eu não vou aqui tecer muitos discursos, a minha assessoria até preparou um discurso escrito, falando das obras sociais da igreja, falando do trabalho evangelístico, falando do atendimento aos presos, aos moradores de ruas. Mas eu penso que o bispo Eduardo Bravo, como representante que aqui está do bispo Edir Macedo e da Igreja Universal, vai fazer esse esclarecimento e fazer esse pronunciamento dizendo um pouco mais a respeito da instituição. De maneira, deputado Haroldo Martins, eu quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, quero dar esse rápido e singelo testemunho da minha vida. São 30 anos dos meus 47 anos de vida dedicado a esta instituição que me, pela fé no Senhor Jesus, me salvou. Isso eu não tenho dúvida. Porque se eu não tivesse tido esse encontro para suprir aquele vazio da família, da ausência de família, do fato de não ter tido, senador Major Olímpio, uma mãe, um pai que me acompanhou na minha infância, e por isso tentei, como disse, suicídio duas vezes, eu não sei se eu estaria aqui. De maneira que eu tenho absoluta convicção que os membros que aqui estão, todos têm histórias semelhantes a minha, histórias semelhantes a do Haroldo, a do Martins, a do Júlio, a do Eduardo Bravo, e eu quero então dizer que a vitória e a honra e a glória é do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, os membros da Igreja Universal que aqui vieram, que Deus abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe o Brasil, que Deus te abençoe Haroldo Martins pela proposta. Muito obrigado. Obrigado.